Sim, é verdade, eu fui diretor deste hospital entre 2000 e 2006, como tu acabaste de dizer. Eu acho que foram, talvez, os anos da minha vida profissional em que me senti mais realizado. Em 2000, o hospital estava muito degradado, muito envelhecido. A maior parte dos pavilhões estavam, enfim, numa situação deplorável. Em seis anos foi possível reconstruir todos os 16 pavilhões, mas, sobretudo, creio que conseguimos, na altura, com uma equipa muito boa, de médicos e de enfermeiros, médicos infecciologistas, médicos epidemiologistas, psiquiatras, psicólogos, enfim, de várias especialidades. Conseguimos instalar aqui uma forma muito original de tratar os doentes de SIDA, os toxicodependentes, com SIDA, com tuberculose e com hepatite. Mas dos projetos-leis que apresentámos e que foram aprovados, e que são hoje leis, eu acho que aqueles que têm mais impacto na vida das pessoas e na atividade do Serviço Nacional de Saúde é, sem dúvida nenhuma, a questão dos tempos de espera. Quando aprovámos a Carta dos Direitos dos Utentes do Serviço Nacional de Saúde, pela primeira vez se introduziu na lei e no Serviço Nacional de Saúde o conceito de tempo de espera e, portanto, a imposição de limites para que os doentes possam esperar por uma cirurgia, por um internamento, por uma consulta, por um exame. Esse conceito e a prática dos tempos de espera têm uma contribuição muito importante na qualidade, na eficácia e na eficiência dos cuidados importados do SNS. Depois também acho que o testamento vital é uma lei muitíssimo importante e acho que essa ficará tal como os tempos de espera por muito tempo. Depois houve outras leis na área dos medicamentos, os medicamentos genéricos, a prescrição por substância ativa, a obrigação a que o rótulo, as embalagens dos medicamentos têm o preço de venda ao público, enfim, na área dos medicamentos foram aprovados vários. Também na área da PMA, da Procrição Medicamente Assistida, houve alguns passos e houve uma lei aprovada ainda no tempo da deputada Aldo de Sousa, mas posteriormente a isso houve algumas alterações mais favoráveis na lei, mas só agora é que, digamos, todas as mulheres podem ter acesso à PMA. Isso é um grande sucesso da persistência e da determinação do Bloco de Esquerda e do seu grupo parlamentar, e portanto, mas isso também foi, deu-me uma enorme satisfação poder ter aperfeiçoado a lei da Procrição Medicamente Assistida. E portanto, digamos que passados estes anos todos, quando olho para trás, tenho muita pena que alguns não tenham sido aprovados, mas estes, claro, como satisfazem imenso, e acho que foram um enorme contributo do Bloco de Esquerda para o progresso do Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde que responda às necessidades das pessoas. A minha outra relação com este espaço, com o Espaço das Virtudes, é a Cooperativa Árvore, da qual durante muitos anos e ainda continuo, fui dirigente. A Cooperativa Árvore é uma cooperativa que tem oficinas, tem uma galeria, tem uma loja, desenvolve ao longo do ano várias atividades culturais, muito para a lei das artes plásticas. A Cooperativa Árvore tem décadas, tem seguramente mais de 40 anos, não me recordo exatamente, mas já foi fundada antes do 25 de Abril, e bem, foi fundada já como um ato de liberdade, não apenas de criação artística, mas também de liberdade política e luta pela democracia, num tempo em que Portugal estava submetido a um regime, uma ditadura fascista. Mas a minha vida não foi apenas a medicina, nem a política, não trabalhei apenas como médico, nem fiz apenas atividade política, fiz outras coisas, e entre elas, eu, dos 40 anos que levo de vida no Porto, trabalhei com a Cooperativa Árvore, também fui diretor do FITEI, presenciava a direção do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, FITEI, e fiz outras coisas, algumas delas até mais ligadas à minha atividade profissional, como tenha sido a fundação dos Sindicatos Médicos do Norte e outras criações coletivas, nunca foi uma coisa, um impulso individual, foi sempre construções que fiz com outras pessoas ou muita outra gente, mas também, por exemplo, uma instituição que ainda existe hoje na cidade do Porto, a Universidade Popular tem uma atividade muito interessante do ponto de vista da divulgação, do conhecimento, do pensamento, e, portanto, foi também, conjuntamente com outras pessoas, uma atividade que eu, durante um tempo, emprestei algum do meu tempo e da minha energia, e, portanto, tive uma vida muito intensa, muito cheia, o que me enge, aliás, de felicidade e de boa disposição. Legenda Adriana Zanotto